A cidade da Costa Norte da Ilha de São Miguel, a Ribeira Grande, comemora este ano o seu 35º aniversário de elevação em cidade. E para celebrar este acontecimento, a Câmara Municipal apresenta um vasto programa cultural que se estende ao longo de todo o ano, começando com o tradicional cantar às estrelas. A efeméride começou com a passagem da imagem de Nossa Senhora da Estrela da sede da Filarmónica Triunfo para o Arco dos Passos do Município, seguida de homenagem prestada à padroeira da Ribeira Grande. Esta tradição de levar a imagem começou por terem lá enfeitada a imagem de Nossa Senhora da Estrela, que é a pertença dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande. Depois, há cerca de 18 anos, optaram por levar a imagem antiga de Nossa Senhora da Estrela, daqui desta igreja, que está atualmente no nosso pequeno museu, em cortejo até aos espaços de conselho. Quando eu vim para cá, ainda usamos dois anos mais ou menos fazer desse modo, com essa mesma imagem, mas vendo que o estado dela também usá-la em Andor, a sair à rua, que poderia danificá-la mais, nessa altura propôs, então, que se usasse aquela que nós usamos hoje, que é a pertença da Filarmónica Triunfo, que é a mesma Nossa Senhora. Habitualmente saía daqui da igreja para ir para junto dos espaços de conselho. O ano passado deste ano, por razões de tempo também, porque são muitos grupos que vão atuar, a opção da Câmara em diálogo também com a igreja, com a Filarmónica Triunfo, saiu da sede da Filarmónica para os espaços de conselho, porque o trajeto é muito mais curto. Foi assim no passado dia 1 de fevereiro que decorreu a 23ª edição do Cantar às Estrelas, com um número recorde de 38 grupos, sendo 32 do Conselho da Ribeira Grande, 5 do vizinho Conselho de Vila Franca do Campo e 1 do Conselho de Ponta Delgada. Os vários grupos percorreram toda a rua principal da cidade da Ribeira Grande até à Igreja Matriz, fazendo uma paragem obrigatória em frente à Câmara Municipal, onde prestavam o seu tributo. Foram mais de 2 mil os participantes neste evento, verificando-se uma crescente adesão de ano para ano de pessoas e instituições a esta tradição, como foi o caso do grupo de cantares dos ATLs da Casa do Povo da Ribeira Grande. Nós temos 2 ATLs, que são os Traquinas e o Anjo Bonco, que também estão a cantar e a levar a Nossa Senhora. Eu juro que é lindo pelo facto de a Senhora da Estrela é padroeira do Conselho e padroeira da Matriz. Por isso mesmo a Câmara Municipal está de parabéns por comemorar este dia. Acompanhamos este grupo em todo o seu percurso. Como é tradicional, os grupos cantam em frente de casas de particulares ou de casas comerciais ou até mesmo instituições privadas, tendo o nosso grupo dos ATLs da Casa do Povo cantado em frente à Caixa de Crédito Agrícola da cidade. Habitualmente a Caixa Agrícola tem sempre a gentileza de oferecer uma pequena lembrança a um grupo de cantares. Neste caso é o ATL dos Traquinas. Nós estamos a esperar que eles chegam para entregar a cesta com os biscoitos, umas bolachas, um sumo, que são crianças, portanto não há bebidas alcoólicas. Mas é basicamente isso, é uma pequena lembrança para contribuir também com a comunidade e com a tradição da Ribeira Grande. Num passado recente, a véspera do Dia de Cantar às Estrelas era comemorada de forma mais simples e humilde e os ribeiragrandenses cristalizam essa memória de forma saudosa e jubilosa. Olha, faz-me lembrar os tempos quando eu era criança que estávamos dormindo com os meus pais. Era um grupo de homens. Parecia uma serenata à noite, muito bonita. Depois batia à porta, o meu pai dava uma galinha, o que pedia. Olha, depois no domingo, iam ali para o senhor Jacinta Manse, faziam ali o jantar e reuniam-se, comiam todos e assim eram as estrelas de antigamente. Desde criança é que estamos habituados a isto. Simplesmente, quando nos criámos, não havia estas festas organizadas. As festas eram por iniciativa popular. A boa disposição fez-se sentir e a boa vontade deu força, especialmente às crianças, para honrarem Nossa Senhora da Estrela na sua igreja, onde os grupos organizados esperavam pela sua vez para cantar em louvor da sua padroeira. Vós é festa das estrelas, Amém não é o seu dia, Cantam os anjos do céu, Com prazer e alegria. O cantar às estrelas terminava praticamente junto da câmara e depois eram desviados para algumas casas para irem tomar o refresco. Atualmente, desde há oito, nove anos atrás, os grupos de cantar às estrelas vêm aqui até à igreja. Portanto, só depois de saírem da igreja é que vão então às tais casas que já estão determinadas tomar o refresco. Acho que é também uma boa ligação entre aquilo que podemos chamar profundo à própria igreja. Depois de concluído tudo ao percurso, a maioria dos grupos regressa às suas casas. Outros mais resistentes entram noite dentro, visitando conhecidos e amigos, como foi o caso do grupo de amigos da Ribeira Seca. A vossa porta chegamos Nesta avançada hora Todos aqui esperamos Que venham abrir a porta Todos aqui esperamos Que venham abrir a porta Eu desde o primeiro ano recebi sempre recebi sempre o grupo na minha casa quase sempre são pessoas mais amigas colegas de trabalho e era disso também sou daqui a maior parte de 700 amigas há alguns andavam comigo na escola e tudo mais portanto, eu tenho muito gosto em os receber por coincidência das coincidências o dia dessas estrelas é o dia do aniversário da minha mulher E o que é que significa para a senhora ter que partilhar o seu dia tão especial com o dia das estrelas? Eu gosto também destas tradições eu gosto desta animação acho que agora estão a fugir um bocadinho para a parte mais sentimental vem ter comigo já darmos parabéns e cantar os parabéns a você A organização que antecede o convívio desta tradição contribui para que seja já considerada uma marca identitária do povo da Ribeira Grande Tudo isto também gera algo que acho que é importante entre as pessoas convívio porque vão às casas de algumas pessoas vão tomar um refresco etc isso é convívio Os grupos quando se preparam para cantar porque se ensaiam para cantar o cantar às estrelas também convivam juntam-se acho que isto tudo é muito salutar porque é encontro entre as pessoas acho que o encontro das pessoas é muito salutar para unir para fazer as pessoas se sentirem mais como irmãos A festa religiosa de Nossa Senhora da Estrela celebra-se todos os anos no primeiro domingo de fevereiro encerrando assim o ciclo da quadra natalícia no Conselho O cantar às estrelas é a demonstração popular de apreço dos ribeiragrandenses para com a sua padroeira é transversal aos participantes e a todos aqueles que se deslocaram à rua principal da cidade da Ribeira Grande para assistir e apreciar a passagem dos diversos grupos Então o que é que acha do nosso cantar às estrelas deste ano? Ah, muito bonito A noite também está ajudando Eu ia aproveitar enquanto há 28 querida Muito lindo Sim, senhora Já para Alexandre Gaudense o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande há a possibilidade de receber um ou dois grupos de imigrantes numa próxima edição consolidando-se assim a tradição do cantar às estrelas na cidade da Ribeira Grande Já sabe que para o ano a festa da estrela ou das estrelas vai novamente reunir grupos que serão as estrelas da noite que irão iluminar cada casa de amigos e conhecidos que visitarem em louvor à padroeira do Conselho da Ribeira Grande Nossa Senhora das Estrelas Quanto a nós já sabe prometemos voltar já na próxima semana Fique bem um fim de semana feliz e até à próxima sexta-feira e aí a próxima sexta-feira